Senhor meu Deus O céu azul de estrelas pontilhado O teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quando a vagar nas matas e florestas O passaredo alegre ouço a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo o teu poder sem pá Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quando eu medido em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo seu precioso sangue Minha alma canta a ti, Senhor Minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste Então minha alma canta a ti, Senhor Então minha alma canta a ti, Senhor Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, Senhor Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Lembra, meu irmão, que atubilhões de mágoas Me cobriram. Em outra canção eu pude dizer O que passava comigo. Procurei ser fiel ao nome do Senhor. Nenhum momento o neguei. Em meio ao desprezo, ferido coração, sabe o que aconteceu? Eu quero vos dizer Eu venci Venci Eu venci A luta foi travada Em meio às gargalhadas Eu chorava Mas venci Eu venci Hoje, cadê-me sombado? Hoje, cabeça baixos Vem a vitória Porque Eu venci Eu venci Digam o que quiserem Vou levando a cruz Eu venci Eu venci Mesmo que não aceitem A minha vitória Ela veio da glória Dada por Jesus Eu venci O tentador O tentador tentou Contra a minha vida Com grande fúria Pensei em estar sozinha Quando eu descobri Muitos oravam por mim E a oração Junto com gemidos Do Espírito Santo Subirão Deus se inclinou Ouvindo a oração Sabe o que aconteceu? Eu quero vos dizer Eu venci Venci Eu venci A luta foi travada Em meio às cargalhadas Eu chorava Mas venci Eu venci A busca de mim A busca de mim São barco Hoje cabe esbaixos Vem minha vitória Porque Eu venci Eu venci Digo o que quiserem Vou levando a cruz Eu venci Eu venci Mesmo o que não aceitem A minha vitória Ela veio da glória Dada por Jesus Eu venci Mesmo o que não aceitem A minha vitória Ela veio da glória Ela veio da glória Dada por Jesus Eu venci Eu venci Eu venci Venci Legenda Adriana Zanotto